Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre a prova do Enem, do vestibular no final do ano. Gostaria primeiro de desejar uma boa sorte a todos, dizer que a minha disciplina, eu procurei trabalhar com o máximo de respeito e direcioná-los para as dificuldades que você vem enfrentando a prova. O tempo todo eu passei sites que vocês poderiam utilizar como pressupostos de aprendizagem, trouxe os possíveis temas que você pode enfrentar, te ensinei todas as técnicas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Espero que na hora que você vá fazer a sua prova, dê a prioridade à prova de redação, que tenha um peso maior, que representa 25% de todo o vestibular. Leve em consideração que chegando para fazer essa prova, você vai estar de cabeça fria, suas ideias vão fluir melhor. Não procure uma disciplina mais dificultosa para que você não se embarrere na hora de fazer a prova e não crie ódio da própria prova. Então, eu aconselho que você pegue a sua prova de redação, procure algum texto de apoio que te ajude, selecione as ideias a partir dos textos de apoio, não repita nenhum fragmento da coletânea de texto que te foi dado como apoio e procure organizar a relação de causa e efeito e uma resolução de problemática, que é isso que o Enem pede, é claro, respeitando os direitos humanos. Eu tenho total confiança no seu trabalho e peço muito a Deus para que te decione. Eu queria muito estar com você nessa prova, estar em pensamento e tenho total certeza que você vai se dar bem. Boa sorte para todos! A opção de lutar, trabalhar e buscar uma vitória foi nossa. Foram enfrentados longos momentos. Aseio, esgotamento físico e principalmente uma luta travada entre o cumprir com obrigações e o tentar da perfeição. Estou muito feliz porque vocês, meus queridos, que estudam comigo desde a sétima série, fizeram o possível. Hoje, a minha alegria é porque vou assistir a vitória de todos vocês. Vencer é olhar para frente e lembrar que fizemos o nosso melhor, que lutamos de verdade e com muito amor. Bem, hoje estou aqui, galera do terceiro ano, para desejar para vocês, primeiramente, muito sucesso na vida de vocês. Muito sucesso na prova que vocês vão fazer daqui a dois dias, uma prova do Enem. Ela é uma prova muito importante para vocês porque ela vai decidir muitas coisas na vida de vocês. E quero agradecer, assim, como coordenadora, como amiga, companheira de muitos aí, essa caminhada que vocês tiveram aqui no CCI. Porque eu acho que uma das missões nossas, além de ministrar o conteúdo, é conhecer você como pessoa. E saiba que daqui para frente, novas etapas vão vir, novos desafios vão vir, conquistas, choros. Quantos choros vocês tiveram aqui nessa escola, com seus amigos, quantas raivas, quantos sonhos vocês tiveram. E daqui para frente, os sonhos vão vir, as frustrações também. E que vocês possam ter discernimento, sabedoria, paciência para passar por cima de tudo, com muita fé em Deus. Quero desejar uma excelente prova para vocês, que vocês possam fazer cada item daquilo com bastante seriedade. E cada escolha também que você for fazer na sua vida, que ela seja com seriedade. O CCI vai ficar aqui na torcida por cada um de vocês. E com certeza, cada um vai levar uma marca diferente dessa escola. Obrigada por passar tanto tempo com vocês. Sucesso na prova do Enem. E com certeza, cada um vai levar uma marca diferente dessa escola. E com certeza, cada um vai levar uma marca diferente dessa escola.